Atenção atiradores, preparados para a segunda série de tiros. Atenção atiradores. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Olha só o que aconteceu com a moedinha de 5 centavos Acertei bem aqui no canto, do número 5 Queria tentar acertar no meio, mas não deu Olha isso, não sei se dá para perceber como ficou a moeda Toda envergada Nossa Senhora Ficou uma potência maravilhosa para a destruição Olha a madeira, não sei se dá para perceber A madeira onde ela estava apoiada com uma fita aqui Está afundada Chegou a afundar a madeira Está um compensado Não sei se dá para ver, mas está bem afundada Impressionante Mudou radicalmente a arma De mansinha Para muito potente Não sei se dá para ver Olha gente, eu estou impressionado Estou até mordendo a língua um pouco Porque eu não esperava que colocando um gas-ran mais forte na arma Ela agrupasse tão bem como agrupou agora É o meu primeiro agrupamento que eu estou fazendo Logo após ter colocado esse gas-ran Porque na prova de silhueta lá eu senti um pouco de dificuldade Derrubar os bichos e falei Quer saber? Vou colocar um gas-ran que eu tenho lá em casa Eu lembrei desse gas-ran E estou muito satisfeito Com esse resultado maravilhoso Na minha opinião, fantástico Um dos melhores grupos que eu já fiz até agora com ela Deixa eu medir aqui Olha, está dando borda a borda 6,7 milímetros 6,8 6,8 milímetros Borda a borda Muito bom Esse é o primeiro Ainda agora eu tenho que testar outras munições Com certeza o comportamento dela mudou Então eu vou ter que refazer vários outros testes Com outros chumbos Que de repente ela pode passar a gostar de uns que ela não gostou Enfim Quero testar a maiores distâncias, obviamente Que 10 metros é uma prévia Pelo menos já dá para ter uma noção de que ficou muito precisa Não senti dificuldade alguma de atirar Apesar do recuo maior Não senti nenhuma dificuldade de atirar Fantástico Muito bem fechado mesmo Para vocês terem uma ideia Além de medir no paquim Olha o tamanho de uma moeda de 10 centavos do lado aqui Muito bom Muito bom mesmo Está com um V forte Alto Para o Heavy Dando mais de 230 metros por segundo Que é um chumbo pesado A arma vai sofrer menos com o vento E eu não sei não Talvez esse cano dessa arma Não gosta muito de ver o baixo Né Provavelmente ela gosta de ir de um De uma velocidade maior E é isso aí É bom a gente ir vivendo e aprendendo Valeu pessoal Então pessoal Vou dar uma declaração final aqui Ela está com a Como comentado Ela estava com o Gazan de 40 Inclusive está até aqui na minha mão Deixa eu ver esse aqui Para vocês verem que não é mentira Está aqui o Gazan de 40 Né Esse aqui da Rossi Muito bom Muito macio Deixa a arma fantástica Só que ela ficou muito fraca Né Pelo menos para o que eu quero fazer com ela Que é a cimenta metálica E mesmo assim tentar fazer o papel Né Dez metros Tem um outro aqui Esse aqui é da Rossi também É o de 60 quilos Vocês podem ver pelo código Não sei se dá para perceber aí Né Tá E o que está aqui dentro dela Eu não vou desmontar de novo Mas O que está aqui dentro Todo mundo deve conhecer Aquele da CBC Que tem um corpo Esse corpo aqui Ele é um verde claro Né Que é o da CBC de 60 quilos Então Na verdade Não quero nem fazer uma afirmação Mas Está ocorrendo comigo Eu tenho notado Que o Gazan Da CBC Esse que eu tenho aqui Não sei se são todos Se eu fui premiado Não sei o que aconteceu Mas Até gostaria que alguém Que tivesse essa oportunidade Também de ter vários Gazans em casa Vê se Acontece o mesmo Esse Gazan da CBC Por exemplo Ele é Eu achei Eu achei não Eu constato na hora de bascular a arma De que ele é mais leve Do que eu Por exemplo Esse da Rossi Que é também de C de 60 Né Então É engraçado Então não sei As empresas Temos aí também A Elite Temos a CBC E temos o da Rossi São três tipos de Gazan Né E eu sinto que o da CBC Mesmo dizendo que é de 60 Não parece ser de 60 Comparado aos outros Por exemplo O da Elite também Eu já tive Mas já passei pra frente Pra vocês terem uma ideia Como eu falei no começo Eu tinha um De 50 quilos Que inclusive está na mão Do Mestre Grandini Que eu vendi pra ele Um de 50 quilos Da Elite Que na hora de bascular Eu tinha colocado na CFX Na hora de bascular Eu senti ele mais pesado Do que o de 60 Da CBC Isso de 50 Então Eu não sei Só sei que ela ficou Muito boa Com esse Gazan E eu acredito Ou eu fui premiado E ele veio com uma carga Menor na hora da produção Ou então é isso mesmo Por isso que eu gostaria De saber se alguém Também Pode constatar isso aí Né E se for constatado Por outras pessoas Vai ser provado De que Opa desculpa Derrubei o meu Gazan De 40 Vai ser constatado De que o Gazan Da CBC Em relação aos outros Rossi e Elite Apesar de dizer Que é 60 Ele é ligeiramente Mais Leve Isso tem até Uma vantagem Então eu vou manter Na minha arma Gostei muito mesmo Mesmo ainda não ter Ido testá-lo A maiores distâncias Mas a 10 Pela minha experiência Se agrupou aquilo ali Vai ter que agrupar Também a 25 Então a gente prefere Ter uma arma Com viol maior Obviamente Para sofrer menos Com vento Na hora de você fazer Disparos a maiores distâncias Uma coisa que eu notei Essa arma é fantástica Mas ela com o V.O. muito baixo Sofre muito com vento Por exemplo O Gazan de 40 Da Rossi Com o Heavy Ela estava dando Na média De 190 metros por segundo E agora Ela passou a fazer Mais de 230 236 237 metros por segundo Nossa É um ganho muito grande Se ela manter Se ela manter A mesma precisão Que ela tinha Com o de 40 Mas com o V.O. maior Com certeza Eu vou deixar Esse Gazan mesmo Então fica aí Um pedido Para alguém Se puder comparar Os Gazans Tanto da Rossi Elite E CBC também Porque para mim Foi isso que aconteceu Da CBC Parece ser Mais leve Que os Os outros fabricantes Valeu E aí